Sabe quanto eu ganhava de soldo? Quanto? 150 reais. Caralho! Mas... Quando você entrou, eu dei baixa. Eu saí do Exército em 2004. É. E aí era 150... Eu ganhava mais de Vale Transporte que eu dá... Eu sabia que os caras não faziam... Eles não iam atrás, não faziam nenhum levantamento se você pedisse até duas passagens. Então eu pedi uma de metrô, que era mais caro, e uma de ônibus, sendo que eu só pegava o ônibus. Então o meu salário era... Tinha uma gordurinha do metrô. Porra, e tu tá confessando essa merda agora? Eu vi prazer. Já falei várias vezes. Ó, até duas passagens eles não conferem não. Mas se liga. Pô, tu sabe que o bom soldado, ele tem que ser amigo, tem que ter amigo na sargentiação. Perfeito. Na escala de serviço. Na saúde. Eu casei com a tenente médica na época do quartel. Os dois primeiros filhos são no quartel. E os amigos do rancho. Eu fui aprovisionador também no último ano que eu tava fazendo pra delegado. Então, esse é o... Esse é o, assim, se você... Você vai servir. Você quer servir. Já arruma logo três amigos. Um na saúde, um na sargentiação e outro no rancho. Ele era o cara no quartel. Já deu a letra todinha. Eu fiquei sete anos formando esse tipo de pessoa aqui, ó. Ele era o cara que ele tinha um amigo que ele fez no básico, no rancho, que dava comida pra ele fora do horário quando apertava a casa dele no acampamento. Quando ele tava fodido, o cara dava um rancho. Ele fez um corre na enfermaria. E aí, quando o negócio ficava muito feio, ele pagava de doente e ficava lá dormindo duas, três horinhas. É, é. E não contente, ele ainda puxou o saco do sargentiante, que é o cara que mete as escalas de plantão. Então, ele devia puxar o saco do cara, babar o ovo. Não, pior que não. E ele nunca caía sábado e domingo. Só durante a semana. Não, pior que não. Mas o... Quanto que eu errei? O grande... Só nessa última aí. É, tu acertou a primeira. Tu acertou a primeira. Eu tinha um posto lá de guarda do quartel que era perto do... Tá comidinha! E aí, eu era amigo do sargentiante que me colocava nesse posto. Tá ligado? Ele era o mais esperto, então, lá do rolê. Que eu tinha um amigo... Que eu tinha um amigo do... Os moleques que serviram comigo, eles, de vez em quando ouvem aqui, tá ligado o que eu tô falando. Manda as mensagens. Aí tinha um frigorífico que os caras guardavam lá as comidas dos tenentes, do oficial. Que aí tinha pão a metro. Cassino dos oficiais. É, tinha esses bagulhos com as comidas diferenciadas lá. E aí, o... Aí, porra, tem como tu deixar a porta do frigorífico aí só encostada hoje à noite aí? Vocês comilão, né? Não, eu tô se deu bem pra caralho lá no exército. Não fala que é uma... Não, não me dei bem. Isso aí foi uma construção. Pô, mas sabe o bagulho... Ele botou uma rede, cara. A mente mais forte domina a mente mais fraca. Ele já pegou os cabeçam mais fracas, que eu botou pra trabalhar pra ele. Sim. Mas sabe o que tem... Sabe o que eu acabei arrumando um problema lá com essa minha postura? Teve um... Cara, porra, cara. Não, mas assim... Mas assim, foi um bagulho que é meio surreal. Se liga. O capitão da... Eu servi num quartel de artilharia, então era a bateria. O capitão da bateria, ele gostava de mim porque eu não era muito burro, tá ligado? Os outros caras lá eram meio apagados. E aí ele me colocou numa posição de... Eu era o... Ordenança do subcomandante, porque do comandante tinha que ser antigo. Você era a ordenança do subcomandante do batalhão? É. O que que ele disse? Uma posição... Não, pra mim era uma merda, mas era uma posição... O batalhão tem dois mil homens, mil e quinhentos homens. Tem o chefe de tudo, que é o coronel, e o tenente coronel, o major, que é o subchefe. Ele era o cara que cuidava de todos os interesses e ajudava o assistente direto do subchefe de 1500. Entendi. É uma posição boa, então. É, só que o... Todo mundo fodido lá, cagado. E ele comendo frizzazinho. Não, comendo não. Mas do lado do homem, assim, ó. Apertava, ele... Só que esse... Cara, só que eu servi lá no... Eu servi no Leme, no Forte do Leme. E aí, era... Lá não acontecia nada. Era um quartel que... Era na beira da praia, tinha umas escolas ali de língua, não sei o quê. Era um bagulho turístico, o vagabundo vai lá pra visitar o Forte, não sei o quê. Então eu dibrava todos os... Naquele quartel que tem a Colombo, ali na transição de Ipanema pra Copa, não é? Não, esse daí é o Forte de Copacabana. O Forte de Copacabana. Ali é o Forte de Copacabana. Lá no outro lado, na outra ponta... No final de Copa do outro lado. É. Tá, entendi. Lá é o Forte do Leme. Aí, por exemplo, eu não tinha que ficar subindo... Toda semana eu tinha que pintar o Forte porque tinha casamento, tinha não sei o quê naquela porra. Ou visita. E aí quem se fudia era nós. E aí, tinha que... Quando tava muito ruim, tinha que descer 800 metros de estrada de paralelípedo fazendo cri-cri. Tá ligado? Essas paradas aí eu acabei de brando. Fui parar no... Nessa posição. Só que... Espertão. Só que eu não gostava dessa porra. Tá ligado? De verdade. Porque assim, no fim das contas... O meu... Não gostava, mas também não recusava. Não, mas tu vai ver. No fim das contas, o que rolou... O que rolou foi que eu acabei... Te queimaram, velho. Não, eu que fiz merda. Porque eu não gostava dali. Eu acabei virando o jardineiro do subcomandante. Tá ligado? Então assim, eu achava... Pô, eu chegava lá na casa dele de manhã. Ele tava tomando café assim com a família, comendo e tal. Aí eu prestava aquela continência. Não, à vontade. Aí eu fazia aquela porra lá, não sei o que. E aí... Eu comecei a ver que puta merda. Vou só acolchambrar aqui pra caralho. Então acabava o que tinha que fazer. Tinha um cafofinho embaixo da casa dele assim, que é onde guardavam as tráleas. E tinha um colchão. Caralho, velho. Golpe atrás de golpe. O bicho é terrível. Tu sabia disso? O cara hackeou o exército. Eu tô levantando ele agora, cara. Então, eles acham que você ia me prender. Você vai prender o Igor no Flávio do Flávio do Flávio do Flávio do Flávio do Flávio. Cara, tu é inofensivo. Ah, já prescreveu. O demônio tá aqui, cara. Já prescreveu. Já prescreveu. Mente diabólica, cara. Fica articulando tudo, bicho. Então, mas aí isso tudo deu uma merda pra mim, porque... Eu juro por Deus que não fui eu. Mas sumiram com uma porra de uma 9mm do subcomandante. Caralho. Aí... Dentro da casa? É. A casa dele era dentro do quartel. Sim, PNR. Sim. Aí... Eu me fudi. Começaram a fazer umas perguntas pelo bagulho. Me pegaram e tal. E aí teve um lance, cara. Que o cara me... Era um capitão da terceira sessão. E aí tinha... Cara, parecia filme. Um bagulho assim meio de interrogatório. Tudo escuro, com uma lâmpada no meio assim e tal. Um gravador em cima da mesa. Aí eu sentei lá. Nessa época, nessa semana, eu não tava indo pro quartel. Porque eu me inscrevi na prova pra... Pra tenente. Mas só pra eu não ir pro quartel uma semana, tá ligado? Caralho, realmente. Cara, ele não perde uma oportunidade. Essa eu vou te explicar todas. Essa aí é assim, ó. Os caras chegam, o exército fala assim, ó. Os soldados que quiserem seguir a carreira, que estiverem interessados, tem um concurso da ESA e tem um concurso da AMAN. E se alguém for estudar, a gente dá... E dá um apoio mesmo, o exército é demais. A gente dá todo o apoio e vai liberar pra estudar. Ele ouviu liberar pra estudar. Viu que não era obrigado a passar. Aí ele falou, eu quero. Esperto, esperto. Não perde uma. Carioca é foda. Porra. Gol de placa só. E aí, nessa semana eu fui fazer a prova e me ligaram dizendo que eu tava sendo intimado pra eu voltar no quartel. Aí eu, caralho. Aí eu voltei lá. Cheguei lá, tava o capitão, luzinha, não sei o quê. E ele começou a pirar, começou a tentar me forçar, confessar que eu era o cara que tinha roubado a pistola. O furtador da pistola. E aí ficou aquele papo ali, ficou aquele papo, caralho, cara, não fui eu. Aí ele puxou meu histórico aí. Pô, sei que tu estudou no Cefete, não é qualquer um que passa pro Cefete. Sei que tu haja assim, sei que tu haja assado, sei que tu faz isso, que tu faz aquilo, que tu manja, não sei o quê. Vou te falar então, tu não é o cara que roubou, acredito. Mas eu preciso te apertar. Mas ele falou, não, não, ele falou assim, tu não é o cara que roubou, mas tu é o cara que planejou e mandou roubar. Aí eu, caralho. Nossa, aí você tá me dando muito crédito, tá ligado? Tu é o tipo de cara que no exército a gente chama de líder negativo. Não sou nada, caras. É o líder negativo. É aquele cara que tá ali com cara de sonso manipulando os cabeçados. Mas eu não dava problema, irmão. Eu não fiquei de pé à noite nenhuma vez. Lá de que eu que não, cara. Tu botava os caras pra dar problema no teu lugar e ficava só por trás assistindo. Para, velho. Fala que não tá mentindo na minha cara, vai. O Brasil inteiro tá vendo? Bom, a verdade é que eu não... Manipulava, bicho malandro. Trabalhava com subcomandante, corrida no rancho, corrida na enfermaria, dispensado pra prova. Ele não trabalhou no quartel, velho. Ele só deu golpe. Porra, trabalhar no quartel é lavar banheiro, porra. Eu achava que... Eu achava... Assim, porque o que acontece? O capitão, eu não era muito burro. Então eu trabalhava na bateria com o capitão. E isso era ruim pra mim. Porque, porra, os moleque mais apagados, eles conseguiram posições melhores. Porque lá, como eu te falei, era uma escola e tinha biblioteca. Aí botaram um moleque apagadíssimo na biblioteca. Tinha a sessão de informática. Cara, sabe por quê? O cara ia pra informática. Outro pra não sei o que. O cara aqui, eu fiquei com o capitão na bateria, fazendo cri-cri, porra. Porque quando tá na gestão de homens, na gestão de homens, você tem que pegar e analisar a capacidade de cada ser humano, entendeu? E assim, o cara que é meio doido, meio vagabundão, meio burrão, você coloca no negócio que não vai dar problema. Você deixa ele quietinho ali, bota uma função e tal, beleza, toca pro pau. Os mais espertinhos, você bota pra trabalhar, né, velho? Porra, mas aí cri-cri, pintar forte é foda, tá ligado? Eu achava uma merda essa porra. Ó, frases de exército. O golpe é válido, desde que não seja plotado, que não seja pego. Se colar, colou, né? Porque é Brasil, velho. Flamengo, porra. Tu é doutor? Dizem que sim. Os outros te chamam de doutor? Doutor. Não tem cara de doutor da Cunha. Doutor da Cunha. Tenente da Cunha. Tenente da Cunha. Tenente da Cunha. Aluno 06 da Cunha. 06. Aluno 06 da Cunha, tenente da Cunha, doutor da Cunha. Eu era o 235. Meu número da sorte, inclusive. O que que o tenente estava? 235, seu postulão. Vem aqui agora, seu bizonho. Pior que não, cara. Eu dei sorte de ninguém encher meu saco lá. Ele manipulou o quartel inteiro. Ele só ficou na bonância ali. Cortava o matinho do chefe. Não, o que foi fora? Ele ia cortar, tipo, 30 centímetros de metro quadrado de mata a cada uma hora, né? Pior que não. Eu fazia tudo rapidão pra ir dormir logo. Mas é doendido, é doendido. Bicho é bom, cara. Ele não erra uma na prova. Faz o previsto. Isso, faz o previsto. E aí tem aquele grupo lá dos amigos lá do quartel, tá ligado? Ah, moleque. Ele é verde oliva. Ele é verde oliva. Ele é milico. Ele adora. Aí tinha uns amigos lá. Eu cheguei lá com ele. Tu chora ainda quando tá coindo? Bota a mão pra tomar posição de sentido. Pior que não, cara. Perdi esse amor, sabe? Posição de sentido, posição de sentido. Assim, eu manjo tudo. Ordem unida é comigo mesmo. Eu ainda lembro de tudo. Mas... Mas aquele tesão lá de voltar lá e falar... Sou voluntário, não tenho mais. Faz um tempão do caralho. Não tenho. Porque eu sei que pela vida que eu vivi, eu percebi que se tem uma guerra, ou qualquer coisa nesse sentido. E eu vou acabar defendendo o cara que tá atrás da mesa, nada a ver. Não é o... A menos que seja, tipo... Invadindo o Brasil. Invadindo o Brasil, tá ligado? Entendi. Aí é diferente. É diferente de eu ir brigar com os outros, nada a ver. Tô tranquilo. Mas então, o que eu tava falando? Eu queria fazer uma pergunta. Você iria pra guerra do lado do Pazuello? General Pazuello e soldado Igor. Você trampava com o Pazuello na guerra? Só se fosse pra defender o meu território. Aí eu lutaria. Não, ombro é ombro, Pazuello. Lutaria. Ia com ele. Lutaria porque não tem escolha, né? Se os caras vão invadir, estupro pra minha família. Os caras vão invadir, eu luto com todo mundo, pô. Não, não, não. Tô te falando. Tu e o Pazuello fechado. Só seis dois na guerra. Meu braço, maluco. Tu e Pazuca. É, eu acho que ele quer viver. Eu quero viver também. Então a gente tá ali num bem comum. Então eu acho que sim. Eu só entraria na guerra mesmo com alguém se fosse uma causa que justificasse matar alguém, entendeu? Cara, Monarca, você não luta pela bandeira. Você luta pelo teu amigo do teu lado. Então assim, ele foi soldado. Você passa tudo junto com o cara. E essa é doutrina desde Esparta, desde tudo. Então assim, pra que serve a Ordem Unida? Qual que é o objetivo da Ordem Unida? É condicionar a sua mente a obedecer comandos daquela mesma voz rapidamente e sem raciocinar. Não, não é que o exército faz isso. Isso foi desenvolvido lá anos e anos e anos. Então você atira, avança, ataca, sentido, descansar, tal. Então a Ordem Unida, pra você comandar tropa. Não é assim, é apresentar. Bateria, sentido. Bateria, descansar. Tem que ter energia, pô. Tá certo, né? Se der o comando sem energia... Ninguém obedece. Ninguém obedece. Olhar a direita. Exatamente. Mas isso, você não tá lá. A hora que você tá trocando tiro, você tá trocando tiro pra não morrer você e seu parceiro. Você não tá ali assim, ó. Caraca, você não vai invadir meu território. Você não tá assim. Você tá falando, caralho, a gente vai morrer, velho. Se a gente sair dessa aqui, vamos montar um restaurante? Se a gente sair dessa merda aqui... Ô, quando eu sair daqui, vamos tomar cerveja? Igual o Forrest Gump, né? É isso. Você luta pelo teu irmão, cara. Porque você já convive com aquele cara de um jeito. Então você luta pelo cara da esquerda, pelo cara da direita e pelo teu tenente que cuida de ti. Só que todo mundo lutando um pelo do lado, você acaba lutando por uma nação. É, é. Mas assim, se o nego me mandar lá pra fora, pra eu intervir no petróleo dos outros, quero ir não. Obrigado por ir no petróleo dos outros, Obrigado.